Essa aqui é a nossa página de entrada. Você vai ter acesso a todos esses recursos, para vocês verem como está bonita aqui a plataforma. E o que você vai ter acesso aqui nessa aula? Você vai ter acesso ao certificado. Assim que você concluir todo o conteúdo, você vai conseguir o seu certificado de participação. Porém, o mais importante aqui não é o certificado, é sim o conteúdo todo. É muito material que tem aqui, vocês vão ter ideia. Aqui eu tenho um e-book de exercícios, antes de qualquer pessoa iniciar a minha aula, eu já coloco esses exercícios para a pessoa praticar, para a pessoa ver tudo aquilo que ela sabe. Se está realmente um pouco crua nessa parte de centro cirúrgico, são exercícios fáceis que eu coloquei aqui, nada bicho de sete cabeças. Então, você clica aqui nessa parte aqui de baixo, baixa o seu e-book de exercícios, abre o e-book e você vai ter acesso na hora aqui a todo o conteúdo. Aqui é como que está o nosso e-book, como que estão aqui as perguntas. Você vai ter acesso a 16 perguntas, 15 perguntas, perdão. E quando você terminar de responder essas perguntas, você vai iniciar a nossa aula. Aí você inicia a aula de duas formas aqui, ó. Aqui eu tenho o módulo 1, onde no módulo 1 eu linkei aqui a aula ao vivo, certo? A aula que eu dei para várias pessoas que participaram da aula, tiveram uma interação bem legal, tiraram várias dúvidas. Deixei aqui linkado para que vocês assistam essa aula. Essa aula, ela vai continuar aqui na plataforma, mas eu estou regravando essa aula. Mas eu estou regravando essa aula para ficar com uma qualidade maior, para ficar sem ruídos, para ficar um negócio bem mais organizado e com alguns cortes que deixam o nosso conteúdo bem mais intenso e direto ao ponto. Aqui eu tenho a introdução, que já está no portal. Então, você dá um clique. Se você notar aqui, ó, essa aula, ela está no YouTube, mas ela está num link privado. Então, só vai ter acesso a essa aula quem tiver aqui dentro da minha plataforma. Tanto que se você ir agora no YouTube e colocar lá, ó, souradiologia.com ou souradiologia, você vai entrar no meu canal e você não vai assistir essa aula. Porque só assiste essa aula que tem um link que está linkado aqui no meu curso. A primeira aula é uma introdução, eu faço uma apresentação, conto um pouquinho da minha história, conto um pouquinho de todas as coisas que eu sofri aí dentro do centro cirúrgico, xingos que eu já tomei, dificuldade que eu não tive quem me ensinasse. E eu garanto que eu tenho certeza que você também não teve ainda que ensinasse 100%. E é isso que eu faço nesse curso. Eu pego na sua mão e ensino tudo aquilo que você precisa saber. Então, são várias aulas. Eu já estou terminando de gravar a aula número 10, já está tudo pronto. Já vou postar na plataforma até o final de semana. Então, vão ser várias aulas. Pelas minhas contas, estão dando mais ou menos 20 aulas. Então, vão ser 20 aulas gravadas, mais a aula ao vivo gravada. E vocês vão ter vários materiais de apoio. Terminou de assistir a aula, você vai ter acesso aqui ao gabarito do exercício, que é o primeiro que eu coloquei lá em cima. Você vai ter acesso ao módulo 2 aqui, que é a parte das aulas que eu vou continuar. Até agora, tem seis aulas aqui postadas. Então, eu vou postar logo, logo, mais seis. Aqui você vai ter os materiais de apoio, certo? Você assistiu toda a aula. Vai baixar o material de apoio, que são os PDFs, certo? Aqui começam todos os conteúdos digitais, os conteúdos adicionais. Aqui são todos os slides de tudo que eu dei na aula. Aí, aqui a gente vai ter um e-book exclusivo, certo? Parte 1. Outro e-book exclusivo, parte 2. A gente vai ter um mini manual de arco cirúrgico. Eu vou colocar aqui no mini manual para vocês verem que bacana esse manual. Esse manual, basicamente, eu dei ali dentro desse manual a descrição de todas as funções que a gente tem dentro do comando do arco cirúrgico. Tudo aquilo que a gente vai utilizar. Então, isso aqui, esse guia, ele vai ajudar muito você. Ele vai ajudar muito no seu dia a dia. Cada hora que você tiver alguma dúvida, com cada dúvida que você tiver, você consegue abrir aqui o e-book. Aqui eu vou passar um pouquinho para vocês terem uma ideia. Você consegue ver quais são os comandos que você vai utilizar. Tudo muito detalhado, muito bem construído. Por que eu fiz esses materiais aqui adicionais? Porque eu sinto uma grande dificuldade, uma grande necessidade da gente ter materiais que mostrem, de fato, livros, no caso, livros digitais, e mostrem como que a gente faz para operar na prática. Porque para comprar, a gente ainda não tem nenhum livro físico que aborde sobre arco cirúrgico. Então, esse material aqui, ele pode te ajudar bastante. Aqui, passando mais um pouquinho, para vocês terem uma ideia aqui da riqueza de conteúdo que a gente tem aqui nesse material. Aí, voltando aqui para a nossa plataforma. Após você baixar esse material, você tem um módulo bônus, onde eu mostro aqui, em quatro aulas, toda a operação de arco na prática. Então, eu mostro desde o cadastro do paciente, como que eu cadastro diretamente lá no monitor. Eu vou mostrar aqui um trechinho para vocês. Aqui está a tela do monitor, estou cadastrando um paciente, certo? Está tudo linkado aqui, bonitinho, bem explicado. Aqui eu tenho a aula 2, que eu mostro o painel de comando do arco cirúrgico. Então, nesse painel de comando, eu vou ensinar, basicamente, vocês a mexer em cada função aqui, em cada botãozinho, na prática, mostrando em tempo real. Aí, eu tenho aqui o certificado. Assim que você concluir todo o conteúdo, você consegue acessar o seu certificado. E, inclusive, você vai ter acesso a todas as aulas que eu vou postar dentro dessa plataforma no futuro. Inclusive, as aulas que eu estou terminando de editar. Tudo isso, até sexta-feira, você vai pagar R$ 29,90. Somente até sexta-feira. A partir de sexta-feira, gente, não tem show. O valor vai aumentar. Vocês viram aqui a plataforma. Tudo aqui tem uma estrutura enorme. Tem investimento em cima. Não é nada de graça aqui que a gente gasta para produzir esse tipo de material, esse tipo de plataforma, esse tipo de conteúdo. E tudo isso aqui pode ajudar bastante você na sua carreira. Basta com que você faça o seu investimento, estude, se empenhe a estudar todos os materiais que tem aqui. Não se preocupe somente com certificado. Certificado é importante para você demonstrar que você fez um curso, que você participou de alguma coisa. porém, o mais importante é o conteúdo em si. Se você assistir todo esse conteúdo e não se dedicar, aí vai ser um investimento jogado no lixo. Então, para qualquer um que queira, conteúdo sem dúvida. Então, estou aqui à disposição. É só me chamar no direct lá do Instagram. Mesmo nome aqui. Sou radiologia. Ou então no WhatsApp, que eu deixo bem fácil, bem disponível lá no meu próprio Instagram. Obrigado. 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 Obrigado.